Desde 2018, de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, o Brasil está voltando ao mapa da fome. Em 2022, 33,1 milhões de pessoas não têm garantido o que comer. São 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome nesse ano. Conforme estudo, mais da metade da população brasileira convive com a insegurança alimentar, seja em grau leve, moderado ou grave. Em Brasília, 13,1% da população está em situação grave de fome. Isso representa cerca de 394 mil pessoas sem ter o que comer. É o segundo pior resultado entre os estados do Centro-Oeste. Olá pessoal, eu sou o Alexandre Oliveira, Mister Plano Piloto CNB 2023. Hoje a gente está aqui em Brasília, junto com o Instituto Adenilson, fazendo entrega de marmitas para as pessoas carentes, pessoas em condição de rua. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor, por essa tarde. Obrigado, senhor. Se eu tenho atenção, eu tenho certeza que nunca venha a faltar de mim para o seu senhor. O projeto consiste em arrecadar mantimentos, preparar os alimentos, montar as marmitas e fazer a entrega para o pessoal que mora nas ruas ou está em condição de rua. Música 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 Amém, senhor. Obrigado, senhor, por essa noite maravilhosa de eu estar aqui, pai, com os seus filhos, senhor, aqui na rodoviária interestadual de Brasília, pai, que o senhor venha a ouvir o desejo de coração de cada um de seus filhos, senhor, que o senhor venha, pai, abençoá-los, pai, que nunca venha a faltar o alimento, senhor, e que o senhor venha a abençoar e multiplicar na vida das pessoas que me ajudam a fazer esse projeto. Sem eles eu não estaria aqui sem o senhor, pai, então eu tenho gratidão por ti, senhor, por tudo que tem sido na minha vida, senhor. Obrigado, senhor. Amém.